Olá, tudo bem com você? Vamos compartilhar com você aqui agora uma matéria seguida de um vídeo que a gente só acredita porque está assistindo, porque está lendo. Uma mulher lá no Nordeste amarrou o marido e levou o cabra para ser vacinado contra a covid-19. A covid-19 que já matou mais de 628 mil pessoas no Brasil, quase um milhão de pessoas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o vírus se espalha rapidamente. Nós vamos mostrar a matéria para você aqui agora, porque a gente só acredita vendo. É claro que as atitudes do atual presidente e seus seguidores mais diretos colaboram enormemente para que muita gente não queira se vacinar. No caso desse senhor aqui, eu acho que a ignorância mesmo parece uma pessoa muito simples. E a gente só vai mostrar porque está distante, não dá para identificar bem, de forma nenhuma, o casal, o homem e a mulher. Porque se desse para identificar, nosso canal não mostraria, porque me parece que são pessoas muito simples. Então veja a matéria para a gente finalizar o nosso vídeo. Mulher leva o marido amarrado para tomar vacina. Então está aqui. Se você olhar aqui na foto, aqui o casal está de costas, ele está amarrado no tórax, está vendo? E aqui a corda, estou passando o cursor aqui, na mão dela aqui, na mão esquerda dela e ela esperando a vez. Uma mulher levou o marido amarrado para tomar vacina contra a covid-19 no município de Rio Largo, Alagoas. O vídeo viralizou nas redes sociais. No áudio, duas mulheres comentaram a cena, abre aspas, o homem veio amarrado para tomar vacina, pelo amor de Deus. De acordo com a plataforma World Matters, que disponibiliza números globais sobre a pandemia, o Brasil registrou até esta quarta-feira 25,6 milhões de casos de covid-19, atrás da Índia, com 41,6 milhões e dos Estados Unidos, com 76,5 milhões. Autoridades brasileiras também contabilizaram a segunda maior quantidade de mortes, 628 mil mortes no Brasil. Os Estados Unidos da América também continuam, em primeiro lugar, em número de óbitos, 913 mil mortes. E está aqui o vídeo. Eu vou primeiro fechar o meu áudio e colocar para vocês o vídeo e a gente finaliza, tá? Olha aqui, vou fechar o meu áudio. Impressionante. Então, tá aí, passando aqui apenas para isso. Muito obrigado. Se gostou, escreva teu comentário, sem xingar ninguém. E vamos continuar a nossa luta aqui para mostrar a importância do SUS. Está lá no SUS, né? Da ciência, da vacina. Está legal? Muito obrigado. Muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.